Aqui, ó. Comprei tudo que a senhora me pediu. Hum, tá certinho. Cadê meu troco? Aqui o troco, mãe. Hum. E aí, aqui as coisas que a senhora pediu pra me comprar. Hum, cadê meu troco? Não teve troco. Mamãe, a mulher não deu troco pra mim. Hum, menina, cadê o troco? Deixa eu ver as suas mãos. Hum, menina, eu sabia que você tinha gastado o meu troco. Irmã, olha o que a tia Rosita me deu. Um pop-it. Uau, menina, que legal. Deixa eu ver. Não, porque ela deu só pra mim e eu não vou dividir com ninguém. Ah, tá bom, menina. Mas eu esqueci de te mostrar uma coisa. Olha o que a tia Rosita me deu. Uau, que pop-it gigante. Deixa eu ver. Deixa eu brincar com um. Hum, deixa eu pensar, menina. Não, eu não vou dividir com ninguém. Ah, hum. Comer só uma colherzinha de Nutella. Deixa eu comer um pouquinho da minha Nutella. Deixa eu ver o que as crianças gostam tanto disso daqui. Vou experimentar isso daqui, pra saber qual gosto que tem. Vixe, tem muito. Deixa eu tirar a metade. Muito enjoativo, não gostei não. Olha o tanto de gordura que tem nesse pote de Nutella. E açúcar também. Mãe, sexta-feira vai ter uma festa lá na escola. Tem que levar um prato de doce ou salgado em mais três reais. A senhora me dá pra me levar? Ah, você nem começa com essa história, viu? Tá fora de pagamento, eu não tenho dinheiro. E você já viu como as coisas tá caras no mercado, menina? Você tá me pedindo pra levar pra festinha? Não tenho nada pra você. Sabia. Mamãe, mamãe, sexta-feira vai ter uma festinha lá na escola. E a professora pediu pra levar um platinho e mais dez reais. A senhora me dá pra me levar sexta-feira, mamãe? Claro, minha princesa. A mãe vai fazer um bolo de chocolate pra você levar. E ainda eu vou te dar vinte reais pra você levar também, tá bom? Eba, mamãe. Sexta-feira eu vou pra festinha. Lina, olha o que a mãe trouxe pra mim do mercado. Me dá um pedaço, irmão, do seu chocolate. Acabou, Lina. Desculpa. Não deu pra te dar um pedacinho. Deixa. Eu não queria mesmo. Irmã, olha o que a mãe trouxe do mercado pra mim. Não acredito. Nina, você não sabe, Nina. A mãe falou que vai me dar um cachorro de presente. Aqueles bem fofinhos, sabe? Peludinho. Ela falou que vai me dar. E eu já falo logo, Lina. Você não vai brincar com ele porque ele vai ser só meu, viu? Deixa, eu não quero. Eu vou pedir um pra ela também e ela vai me dar. Mãe, não era essa que eu queria. Eu pedi aquelas pequenininhas pelo dia, mãe. Ai, que cachorra feia. O que eu vou fazer com isso? Toma, Nina, pra você. Eu não quero brincar com ela. Que cachorra mais horrorosa essa sua, irmã. Irmã, olha só a minha cachorrinha que a mãe me deu. Eu não acredito que ela deu pra você. Você é feia. Cala a boca. Cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. Irmã, pra onde você vai? Nina, eu vou pra uma festa, né, Nina? Deixa eu ir com você pra festa? Claro que não, né, Nina? Minha irmã vai pra festa e não quer me levar. Ai, princesa, que você pode ir com a sua irmã pra festa. Ai, eu posso ir pra festa com minhas amigas? Claro. Só se você levar a sua irmã com você. Mas, mãe, mas eu sou adolescente. Eu não quero levar a Nina. Ela vai me atrapalhar. Ai, vamos logo. Vamos pra festa. Nina, você tá lendo? Não, eu tô aqui encarando o livro. Você não tá vendo? Nossa, Nina, pra que tudo isso de ignorância? Oxe, Nina, você tá dançando? Não, eu tô aqui, valendo o chão. Você não tá vendo que eu tô valendo o chão aqui? Não, ó. Ó, 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 ó. Eu só fiz uma pergunta. Nossa, que legal, Nina. Você tá brincando? Não, eu tô aqui fazendo churrasco aqui com os brinquedos. Você não tá vendo? Eita, calma, Nina. Nina, você já tá preparada pra ir dormir? Descantar meus olhos. Eita, Nina, que grosseria pra que tudo isso? Não falo mais com você também, viu? Também olha as perguntas que você me faz. É Natal, é Natal, apanhei de pau. Ano novo, ano novo, apanhei de novo. Mamãe, 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 eu já posso me arrumar pro Natal? Ainda não, tá muito cedo, filha. E agora, mamãe, agora eu posso me arrumar pro Natal? Já tá na hora, não é? Sim, agora você pode ir, tá? É, mamãe, eu vou lá me arrumar e já volto, tá? Mãe, pronto, eu tô bonita. Eu posso ir lá na rua jogar bombinha com os meus amigos? 3, 2, 1, Feliz Natal! Feliz Natal, família, Feliz Natal. Mãe, mãe, olha, Feliz Natal, tá? Um beijo pra todo mundo, eu tô indo lá encontrar meus amigos, tá bom? Mais tarde eu volto. Tchau, mãe. Tchau. Ai, não sei pra que que eu fui inventar de fazer essa ceia aqui em casa. Já tô morrendo de sono. E ainda é 11 horas da noite, até da minha noite pra todo mundo ir embora, meu Deus. Eu ainda tenho que limpar essa casa. Nunca mais vivência de fazer nada aqui em casa. Nunca mais. Mamãe, me dá um doce. Nina, mas eu não tenho doce. Ah, é? Será que a mamãe vai gostar de saber que você não dormiu em casa ontem? Tá, toma, Nina, vai, toma. Só isso, irmã. Quero mais. Agora vai embora, Nina, eu não tenho mais doce, tá? E vê se fica quieta. Ah, é? E se a mãe descobrir que sua amiga se chama Danilo e não, Amanda, que você foi dormir ontem? Por favor, não fala nada. Tom, 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 vai, tchau. Nina, agora acabou. A chantagem não colou mais comigo. Pode ir embora que meus doce acabou, tá? Deixa eu aqui em paz no meu canto. Ah, é? E se a mãe souber que você tá namorando, hein? Escondida, hein? Vamos, Nina, leva tudo.